Música Bem-vindos a mais chupado pré-especial e no programa de hoje vamos falar sobre mais um encadernado do Renascimento Eu sei que vocês já devem estar cansados de ouvir eu falar isso Mas dessa vez é um encadernado que não foi lançado no Brasil Um dos poucos que não foi lançado Que é o Besouro Azul É um personagem interessante que foi criado... Bem, o Besouro Azul ele já é um velho conhecido desde a era de ouro dos quadrinhos Mas esse, o Jaime Reis, ele é um personagem mais recente, deve ter pouco mais de 10 anos E esses pouco mais de 10 anos foi justamente em vários períodos de transformação Durante os 952 ele foi reiniciado As primeiras histórias, o primeiro encadernado, pelo menos de 16 edições Oito foram lançadas, oito... Acho que seis só foram lançadas aqui no Brasil e a Panini descontinuou a série Depois no Renascimento, o Besouro Azul foi retomado Foi até teve a sua origem recontada E misturaram um pouco com a ideia que o Superman, a mistura do Superman pré-Flashpoint e o Superman dos 952 Causou alterações na realidade Que foram pequenas, bem pontuais Mas uma das transformações foi justamente na história do Besouro Azul Então não é necessariamente o Besouro Azul dos 952 Mas também não é o pré-Flashpoint Então é uma nova origem Tanto que a edição número 5 desse encadernado Que tem a Blue Beetle Rebirth E a Blue Beetle 1 a 5 Acho que foi a edição número 4 Que vai recontar a origem dele Como que ele conseguiu o Besouro e tal Mas enfim A Panini resolveu não trazer pra cá Mesmo tendo um certo chamariz O roteiro é do Kit Giffen Assim, o argumento é uma mistura do Kit Giffen com o Scott Collins Enquanto o roteiro fica com o Giffen O Collins fica responsável pela arte E tem o Romulo Fajardo com as cores Eles têm uma arte um pouco diferenciada Fazendo uso de uma simulação de retícula Na parte fora dos enquadramentos Mas não é nada assim Nossa, que arte sensacional Eu vou comprar só por causa disso Ela responde bem ao que é proposto pela história Mas não é também grande coisa A história é mais ou menos Também não me chamou tanta atenção Assim, mais pro final Que foi gostando mais Então o não lançamento dessa revista no Brasil É compreensível Pelo menos por um lado Por outro, o Japonini publicou quase tudo do Renascimento Foi o Besouro Azul Só que ela não publicou E eu não lembro se teve mais uma série Que não foi publicada Poxa, daria pra ter lançado Não ia afetar muito o orçamento dela E muita gente ia comprar Eu ia ser uma das pessoas que ia ter comprado essa revista Ela durou 16 números 18 números nos Estados Unidos Ou seja, em 3 encadernados fechavam Sendo que o primeiro e o segundo tem o Kit Kiffin Depois essa equipe criativa sai E a história toma um outro rumo Então, ok Pelo menos os primeiros dois encadernados Seria interessante Um outro chamariz Um outro diferencial Que foi muito falado na época do lançamento É que nesse Besouro Azul O Jaime faz uma parceria com o Ted Kord E é um Ted Kord Diferente daquele que a gente conhece No pré-Flashpoint Ele já tinha aparecido nos 952 E ele parece meio que uma mistura De um homem de ferro Com Batman Só que mais empolgado E ele está sempre nos bastidores Ajudando o Jaime Rice Tanto na busca e na tentativa de prender Bandidos, ladrões e tal Quanto pesquisando sobre o seu O seu amuleto O besouro que fica nas costas dele Que na verdade está infectando O personagem Como se fosse um simbionte Então eles tem Ele acaba tendo esse duplo papel Interessante assim Que mescla a ideia de mentor Com a ideia de parceria mesmo Em paralelo a tudo isso A gente ainda tem O Senhor Destino Eu sempre troco O nome desse personagem Porque ele acaba se confundindo Com os personagens da Marvel E tal Mas ele Ele aparece aqui É responsável até pela origem Do personagem E ele traz um elemento mágico Para o besouro Que até então Era tecnológico Ele era mágico no início Na Era de Ouro Durante a Era de Prata Com o Ted Kord O besouro nunca foi ativado Então era uma armadura Que o Ted utilizava E aí na fase do No início da fase Do Jamie Race O besouro Era um ser tecnológico Alienígena E agora É pós Rebirth Ele se transforma Em mágico de novo Tanto que ele vai Atrair a atenção De um ser lendário De um mago lendário Que acho que ainda Não tinha aparecido Durante os 952 Que é o Arion Ele é o Ele é o mago Do Do De Atlântida Que Na fase Pre-Flashpoint E aí tem essa mistura toda Na fase Pre-Flashpoint O que eu conhecia dele Ele era Ele não era um Um vilão Ele inclusive Era Meio que o pai adotivo Da poderosa Antes dela descobrir Que Que ela tinha vindo De um planeta De uma realidade paralela Ok O vídeo está Completamente confuso O Arion Nesse caso É um mago De Atlântida Que vai aparecer Agora Em metal Número 5 Na última edição De metal Do Batman Voltando para o Ted Kord Esse Arion Aparece Justamente para Dar essa Essa ideia De um item Mágico Do besouro Ele vai lutar Contra o Doutor Destino E Esse é um Outro plot Que se desenvolve Tudo em paralelo Nessa Mescla De várias referências E várias Participações especiais A gente ainda tem O Omar Que é a Liga da Justiça O Batman Que vai aparecer Não nesse primeiro Encadernado Mas A partir do segundo Onde O O desenvolvimento Do mega plot Que o Kit Giffen Queria apresentar Ele realmente Engata A história No fim Essas primeiras Seis edições Elas são Um pouco lentas Para mim Demorou muito Para eu gostar É um Processo De apresentação De personagem Apresentação De ambientação Essa Essa ideia Do Do besouro Ser um simbionte Ou tentar Dominar O Jamie Ela é Pontuada Bem aos poucos Mostrando Mais Quando o Ted Kord Fala Putz Não dá para Tirar Esse Besouro Sem matar O hospedeiro Ou o seu destino Falando A gente tem que matar O Jamie Porque ele está Destinado a matar Um monte de gente Então se a gente Destruir ele É destruir uma pessoa Ao invés de Deixar que Um milhão de pessoas Morram Mas isso é É completamente Diluído Na apresentação De todos os outros Personagens Inclusive De um mega De um super grupo Uma gangue De adolescentes Que poderia ser Interessante Eu achei os poderes Legais Uma Imaginação Para poderes Legais Como a Blur Que é uma Teletransportadora Tem o Root Que é um homem planta Que parece muito Ele é o líder Do grupo E parece muito O Groot Dos Guardiões da Galáxia Mas a gente Não sabe nada Sobre eles Nenhum deles Foi desenvolvido Além de Alguns nomes Ou algumas Linhas De diálogo Enfim Esse aqui É o encadernado Do Besouro Azul Do Renascimento Eu não sei Se eu ajudei muito Falando sobre ele Minha impressão Sobre a história Ela é um O que eu disse Ela tem um desenvolvimento Tão lento Que você não empolga Até chegar na última Na última edição Que no fim É um gancho Para o próximo Encadernado Talvez Poderia ter sido Menor Poderia ter ido Direto ao ponto Ou pelo menos De seis edições Diminuir Para três Para pegar o envolvimento Do leitor Mas enfim Essa lentidão Acabou prejudicando No desenvolvimento Da história A arte É ok Ela não chama Tanta atenção Mas responde bem Ao que Ao que está proposto Na história E várias participações Especiais Vocês querem Ver quase Que o universo Descer inteiro Com referências Desde a era de ouro Até a era mais moderna Dos 952 Dá para ler Esse primeiro encadernado E o segundo Também Que vai corresponder A todo Uma bela De uma pincelada De todo o universo DC Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem E comentem Vocês leram Essas histórias Do Besouro Azul Do Renascimento Leram o Besouro Azul Nos 952 Eu li o primeiro encadernado Tinha gostado Mas Acabou por aí E não cheguei a ler O final da Da história Os outros dois encadernados Que a Panini Nem chegou a lançar aqui Ou mesmo O Ted Kord Tem saudade Da dupla Ted E Gladiador Dourado Comentem aqui A gente conversa Nos comentários E até mais E bons quadrinhos Até lá Obrigado.